Olá, meus amigos, como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus recebidos aqui do... É, acho que é desse mês e do mês de fevereiro, que eu comprei bastante livro, gente. Ai, meu Deus, aproveitei também essa semana do consumidor e já adquiri alguns livros. Então, eu já vou começar aqui mostrando pra vocês. Ó, da linha Articor, eu comprei esse livro aqui do Buzz. Buzz Lightyear, ó. Bem bonitinho, tem várias imagens, assim, que são bem legais pra colorir. Esse livro foi R$15,00, bem baratinho. Comprei esse também, do Zé Carioca, que eu achei muito lindo, muito fofo. Também consegui encontrar uma promoção na Amazon bem bacana. E tem várias imagens do Zé Carioca, bem bonitinho. E também já vou começar a colorir ele em algum momento. Do Creative Heaven. Do Creative Heaven. Não sei como se fala. Oh, meu Deus. Eu comprei, gente, um monte. Ai, da linha do Creative Heaven. Eu comprei esse Spring Sands. Ó, é lindo esse livro. Na verdade, todos os livros dessa editora eu acho maravilhoso. Tem umas imagens lindas. Aí, comprei esse daqui. Comprei esse daqui. Gothic Fantasy. Aí, tem umas figuras, assim, de vampiro. Uma coisa meio... Meio gótica mesmo. Aí, comprei esse daqui também. Autumn Charm. Olha que bonitinho, gente. Olha esse daqui que bonito. Um gatinho deitadinho aqui. Ai, o que eu amei nesses livros é que o verso dele não tem imagem nenhuma. Então, dá pra eu brincar à vontade com o marcador. Ai, gente, eu acabei comprando o livro repetido porque eu não vi que eu já tinha comprado ele. Ai, então tava tudo lá no meu carrinho. E eu tenho uma mania que eu vou colocando no carrinho. Aí, depois eu penso que eu não coloquei. Aí, eu vou e coloco de novo. Aí, acabou que esse daqui veio duplicado porque eu coloquei dois. Mas eu não vou deixar de colorir, né? Eu vou colorir os dois porque eu não sou obrigado a nada. Esse daqui também, Country Gardens. Ó. É muito bonitinho. Tem a temática de jardim, plantinhas, flores. Muito lindo. O Romantic Country, Sands. Esse daqui também é muito lindinho. Desse daqui, ó. Eu não colorei. Não, na verdade, desses livros aqui eu colorei só... Eu colorei, ó. Eu colorei só uma... Só um livro que foi esse daqui. O Main Street. Do Main Street. Eu colorei esse daqui, ó. Que esse do livro aqui também é novo. Dos últimos que eu adquiri. Oxi, desse daí também. Country, 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 Country. Ah, não. Eu já ia me assustando aqui, gente. Pensei que eu tivesse comprado esse daqui também repetido. Ai, meu Deus. É o Country Charm. Esse Country Charm também é muito lindo. Olha as cenas da fantasy, ó. Desenhos de fazenda. Muito, muito lindo. E eu já tô, tipo, muito ansioso pra começar a colorir alguns desses livros aqui. Então, do Creative Heaven, eu comprei esses aqui, ó. Aí, agora, vim... Ai, gente. Minha folha amassou aqui, deixa eu salvar a coitadinha aqui. Bom, agora, alguns outros que eu comprei e eu não abri ainda. Na verdade, alguns vieram os abertos, né? Na verdade, aberto não. Vieram sem o plástico e outros vieram com o plástico. Esse daqui, gente, já era um livro que já tava um tempinho na minha lista de favoritos. E eu estava esperando chegar uma promoção legal pra eu poder adquirir alguns deles. Que são os da Tatiana Bogema. Ah, eu já tinha que estar aqui fácil pra tirar. Ah, ô, lá, lá, lá. Ô, lá, 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 lá. Aí. Abri com cuidado. Se não, é a pessoa que já é um pouquinho estabanado. Olha, gente. É o Nice Little Town. Ai, que legal. Esse daqui também, gente. O verso dele não tem figura. Ai, adorei. Ó, e são todos... Cada página, ela remete a uma letra do alfabeto. Então, aqui é o A. O B, ó. E assim, ainda. O C, aqui, ó. O K. A, S. Ó, o Y. Ai, que legal. Já quero começar a colorir também. Ai, meu Deus, são tantos livros que eu nem sei por onde que eu vou começar a colorir. Ai, esse daqui também, gente. Eu achei maravilhoso. Esse daqui também. Já tava um tempinho lá na minha listinha. De favoritos. E ainda tem um monte lá na minha listinha de favoritos. Que eu tô só esperando chegar a oportunidade certa pra eu poder comprar. Esse daqui é o Dream Links. Magical Coloring Book. Esse daqui, ó. Tem várias cenas também bem bonitinha, ó. Bem fofinho. E ele já tava também um tempinho na minha lista de favoritos. A folha dele, eu só não achei a folha dele... A folha dele não é de gramatura alta. Mas, esses livros também, o verso dele não tem nenhuma ilustração. Então, isso facilita bastante. Porque se a gente quiser usar marcador, canetinha, né? Alguma coisa que vá transferir pro verso da página. A capa dele também é uma capa molinha. Mas, não deixa de ser um livro muito bonito. É cheio de imagens maravilhosas. Aí, esse daqui, gente. Também fazia um tempo que eu queria ele. É o Nice Little Town Easter. É o da Páscoa. Aí, como a gente já tá chegando já já na Páscoa aí, né? Então, eu comprei ele pra gente fazer um colorido com a temática da Páscoa. Deixa eu abrir aqui a imagem um pouquinho. Pra vocês enxergarem melhor. Ó. Ah, esse daqui é o Nice Little Town. Olha, ele é bem grosso, gente. Ó. Quantas páginas que tem aqui, hein? Aí, fala. É da Tatiana também. E o verso, ó. O verso... Ah, esse negócio aqui parece... É... Parece ser um plastiquinho. Será que é pra não ter perigo de transferir pro verso da... Pro desenho da outra página. Nossa, achei super legal. Ó. E tem... As ilustrações são maravilhosas, né? Ó. Muito, muito lindas. Ó. Tudo com temática da Páscoa. E esse daqui, com certeza... Alguma imagem aqui... Alguma ilustração desse livro, eu vou colorir na semana da Páscoa. Continuando pra completar, não. Porque falta só mais um pra eu completar a minha coleção de livros da Hannah. Eu comprei esse Witch's Cottage. Que é com temas de bruxinhas. Eu amo fantasia, gente. Então, todos os desenhos da Hannah, eu acho maravilhoso. Porque tudo remete a fantasia, uma coisa meio mística, sabe? Então, eu gosto muito. E a Hannah arrasa, né? Ela arrasa nas ilustrações dela. São ilustrações únicas e muito lindas. Olha. Uma mais linda que a outra. Ai, olha essa imagem aqui. Que linda, gente. Dessa bruxinha colocando as poções aqui. Aqui, ó. Os potinhos de poções. Ai, maravilhoso. Ó o gatinho aqui com... Esses daqui são ratinhos. Uns ratinhos deitados aqui no pelo dele. Que lindo. Ó. Ai, lindo, lindo, lindo. Zero defeitos. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, a da Johanna eu aproveitei pra adquirir esse daqui. O Rooms of Wonder. É o Rooms of Wonder. Que também já estava um tempinho na minha listinha lá de favoritos da Amazon. Então, agora que veio essa semana do consumidor. Onde os livros estão com 30% de desconto. Os livros... Os livros internacionais. Então, eu já aproveitei pra comprar. Eu quero o novo da Johanna, gente, também. Eu tô me segurando também pra não... Pra não comprar ele. Mas esse daqui também é um dos últimos que a Johanna lançou, né? Se não me engano, é o penúltimo que ela lançou. Que esse novo dela tá na pré-venda ainda, né? E essa daqui é a versão... É a versão internacional. Não é a versão nacional brasileira. É a internacional. Então, a gramatura da folha é um pouquinho melhor. Eu acredito que também esse livro aqui não tem ainda na versão nacional, né? Eu não sei se eu tô errado. Mas esse livro, gente, ele tem imagens magníficas. Imagens maravilhosas. Tem até uns colegas do Mudo de Colorir que eu sigo no Insta. Que eu até favoritei, amigos aí, algum dos desenhos de vocês. Pra usar como inspiração pra eu poder também colorir. Eu acho super bacana. Porque sempre eu pego um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Eu vejo ali o que a pessoa colocou de legal em alguma ilustração. Aí eu sempre gosto também de... De... De pegar um pouquinho de cada um. Olha aí. Tem imagens maravilhosas. Esse livro é magnífico. É muito lindo. E vale super a pena adquirir. Caso vocês não tenham. E ele saiu, gente, por um preço bem bacana também. Foi por 60 e pouco, né? Porque ele estava por 90 e pouco. Aí entrou aos 30%. Ficou em torno de 60 e pouquinho. E... E é a versão internacional, né? Onde ele tem uma qualidade um pouco melhor. A Folha, ela também, ela tem uma gamatura maior. E esse livro é magnífico. É magnífico. Muito lindo. E... As ilustrações da Johanna, eu também amo de paixão. É assim que tem o meu coração. E... Foi isso, gente. Esse foi um vídeo mais rápido. Só pra mostrar pra vocês as coisas que eu comprei aqui na... No início da Semana do Consumidor. Se forem aparecendo algumas coisas novas. Alguma promoção legal. Eu vou aproveitar também pra adquirir na Amazon. Depois, meu filho, a fatura do meu cartão de crédito. Que lute. Porque eu estou só de olho na Amazon. Ai, eu me arrependi de não ter comprado os aquareláveis da... Da... Ui, só fugiu o nome da minha cabeça. Uns aquareláveis lá que estavam de 60 cores. Que estavam por... Duzentos e noventa. Depois ele foi pra duzentos e setenta e oito. E agora ele já tá pro quatrocentos e quase quinhentos reais. É... Mas sempre tem alguma coisa em promoção. Então, eu também sempre publico no Insta. Eu publico na comunidade aqui do YouTube. É só vocês ficarem de olho. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. E deixo um abraço no coração de todos. Aproveitem a Semana do Consumidor, gente. Pra adquirir aquele livrinho que vocês deixaram favoritados. Porque vale super a pena, né? Ainda mais na situação atual que a economia do nosso país está vivendo no momento. E é isso. Um abraço a todos. Fiquem com o Papai do Céu. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Ah, lembrando também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. de ativar o sininho, me seguir nas redes sociais, dar um like. E é isso. Tchau, tchau.